Fala pessoal, vou dar três dicas sensacionais pra vocês simplificarem as músicas, tá? E essas dicas são pra você que tá começando e tem dificuldade de tocar as músicas com os acordes originais, tá? Porque às vezes você vê um acorde assim, ó, Ré com sétima, quarta e nona, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí vê um Lá menor com sétima e nona, meu Deus do céu, como é que faz esse acorde? Vixi, eu tô com muita dificuldade. Então é pra você esse vídeo aqui, como simplificar qualquer cifra de música que você vai encontrar por aí, beleza? Então são três dicas. A primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui é a seguinte, antes de mais nada, antes de tentar simplificar o acorde, veja se você consegue fazer aquele acorde no seu instrumento. Porque às vezes o acorde tem esse nome maluco aqui, ó, é gigante, mas quando você vai fazer ele no seu instrumento, por exemplo, no cavaquinho, o Ré com sétima, quarta e a nona, é só isso daqui. Eu consigo fazer esse acorde. Então eu não preciso simplificar uma cifra dessa daqui. Tá? Então, antes de mais nada, veja se aquele acorde gigante é simples de fazer. Ok? Primeira dica. Segunda dica. Tire todos os números da frente das letrinhas. Beleza? Então, se eu tenho um acorde desse aqui, ó, lembrando da primeira regra, da primeira dica. Se eu conseguir fazer, não preciso tirar nada, mas vamos supor que eu não consiga fazer isso. Nesse caso aqui, ó, Lá menor com sétima e nona, que é desse jeito aqui no cavaquinho. No violão ele é mais simples de fazer, tá? Mas no cavaquinho é desse jeito aqui, ó. E muita gente tem dificuldade de fazer esse acorde. Então, o que você vai fazer é tirar todos os números da frente. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar só com o Lá menor. A simplificação dele fica desse jeito. Então, um acorde que era assim, eu vou fazer assim. Tá? Ou assim, ou assim. Vou fazer um Lá menor. Tudo certo? Essa dica sensacional. Tira todos os numerinhos. Mas assim, ó. Vou deixar uma exceçãozinha aqui na segunda dica. No caso de ter muito número assim, ó. Procura deixar sempre pelo menos um número. Ao invés de tirar todos os números, que fica bem mais fácil, deixa pelo menos um numerinho, tá? Por exemplo, um Ré com sétima quarta e nona, eu vou deixar só um Ré com sétima. Ré com sétima é fácil de fazer, né, gente? Então, aqui, ó. Ao invés de fazer o Ré, eu posso fazer esse Ré com sétima aqui. Tá bom? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é a seguinte. A terceira dica é um pouquinho mais complicada. Existem acordes que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Por exemplo, Lá menor com sétima e a quinta menor. Ou Sol sustenido com sétima e a quinta menor. Toda vez que vocês encontrarem isso aqui, ó, sétima e quinta menor, seja ele num acorde maior ou num acorde menor, eu vou te mostrar duas regrinhas interessantes pra simplificar esses acordes. Tá bom? Então, se o acorde for menor com sétima e a quinta menor, você vai substituir esse acorde fazendo a seguinte regra. Você vai subir quatro semitons a partir desse daqui, ó, dessa nota do Lá. Você vai subir quatro semitons, então eu tô no Lá. Vou pro Lá sustenido, pro Si e pro Dó. Então, eu vou pegar o Dó menor. Vai ser sempre assim. Então, eu pego o acorde aqui, a nota do acorde, que dá nome ao acorde, subo quatro semitons, e pego a última nota, o acorde referente a ele, só que menor. Tá bom? isso para acordes menores com sétima e a quinta menor. E pra acorde maior, tá? Quando não tem esse Mzinho, acorde menor tem um Mzinho aqui, tá? Quando o acorde não tem esse Mzinho, ele é um acorde maior com sétima e a quinta menor, a regra é diferente, tá? Então, nesse caso aqui, você sobe quatro semitons, e aqui embaixo, você sobe sete semitons. Beleza? Então, como é que você vai fazer isso? Eu tô aqui no Sol sustenido, então, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, porque entre Si e Dó não tem meio tom, né? Dó, Dó sustenido e Ré. Então, eu vou pegar a última nota aqui, dessa graduação que eu fiz, e vou pegar o acorde referente a essa nota e colocar uma sétima. Só isso. Então, se eu tô fazendo aqui um Sol sustenido com sétima e quinta menor, eu vou pegar aqui sete semitons, e vou fazer aquele acorde com a sétima. Beleza? Como é que fica isso na prática? Por exemplo, aqui, ó, Lá menor com a quinta, Lá menor com a sétima e a quinta menor. É esse acorde aqui. Se eu tiver um acorde menor com a sétima e a quinta menor, eu subo quatro semitons e vejo qual é o acorde que eu vou fazer menor. Então, é Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Então, eu vou fazer o Dó menor. Eu vou substituir esse acorde aqui por este daqui. Beleza? Se for um acorde maior, que foi o exemplo que eu dei, por exemplo, Sol sustenido com sétima e a quinta menor, que é esse acorde louco aqui. Eu vou subir sete semitons, então, tô aqui no Sol sustenido, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido e Ré. Dá sete aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó. Vou parar no Ré. Então, vou fazer o Ré com sétima. Se eu tenho um acorde assim, eu vou substituir ele por Ré com sétima. Repara que o som não é tão diferente. Mas o ideal é fazer o acorde que a música tá pedindo. Mas se você tá no começo do estudo do seu instrumento, pode fazer, aplicar essa regra que vai funcionar. Beleza? Agora a gente vai aplicar o que a gente viu. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar uma música de referência aqui, que é a música do Diogo Nogueira, Pé na Areia, que são esses acordes aqui, ó. A introdução, tá? O começo da música, na verdade. Que é o Ré com sétima maior e a nona, Ré com sétima, quarta e nona, Sol com sétima aumentada, Sol com sexta e Sol menor com sétima. Quem tá começando a tocar deve ficar desesperado ou ver um monte de coisa assim, né? Então, vamos aplicar nossas três dicas iniciais aqui. Esse acorde aqui inicial é algo difícil de se fazer? Eu vou lá, vejo no site e o desenho do acorde é isso daqui. Puxa, acho difícil de fazer. Então, bora aplicar a segunda dica. Tira todos os numerinhos da frente, da letrinha. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Ré. Beleza? O segundo, apesar de ser um acorde gigantesco desse, eu vou olhar lá no site como é que se faz o acorde e eu vejo o que é esse daqui. Então, não preciso simplificar. Primeira dica aplicada. Então, vou manter. Tá bom? O segundo, vou ver a forma do sol com sétima aumentada, que é essa daqui. Acho muito difícil de fazer. Então, bora cortar os numerinhos. Numerinho e simbolinho também, né? Simbolinho demais. Bora cortar. Aí eu vou deixar o quê? Só, apenas a letrinha, que é o sol. E aqui também, sol menor com sétima. Se você conseguir fazer, ótimo. Se não conseguir, pode tirar o número também. Então, o que eu tenho aqui, ó? Ré, esse cara aqui, sol e sol menor. Então, vou fazer as duas versões. Os acordes que, de fato, acontecem na música. Beleza? E a forma simplificada, como é que fica? Ficou bom também, né? Funcionou, né? Então, Ré, aquele Ré com sétima nona e quarta, sol e o sol menor. A gente acabou de simplificar o negócio desse daqui, ó. Olha que difícil que era e olha como é que ficou. Lembrando, essas dicas servem pra você que tá começando no estudo do seu instrumento. Seja cavaquinho, violão, qualquer outra coisa, tá? Então, uma forma de simplificar é seguir essas três dicas que eu comentei pra vocês aí. Beleza? Então, até a próxima, gente! tchau, tchau! Obrigado.